Oi lindonas, tudo certo? Espero que sim. Hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês meus produtos pra cabelo. Essas aqui são as máscaras que eu tenho pra hidratação. Então eu quero falar um pouquinho de cada uma pra vocês, mas vou ser bem breve, tá? Se vocês quiserem algum review de alguma máscara que eu fale mais detalhadamente ou que eu faço hidratação de alguma delas no meu cabelo, vocês falam que eu faço, tá? Então as máscaras que eu tenho são essas daqui e eu vou falando um pouquinho pra vocês, tá? Essa daqui é a Midolo de Bambu, tá? Que é a Proconcentrate. Então é a Proconcentrada, é alguma coisa assim. É um creme restaurador capilar. Ela é muito boa, ela vem um kitzinho. E ela vem o shampoo, essa aqui a máscara e essas ampolas pra você tá fazendo tipo de uma cauterização. É uma cauterização. E um serum. Tá? Então ela vem aqui. Eu usei dois até agora. Tá? Então o serum restaurador capilar. E ela é bem consistente. É um cheiro muito bom, tá? Então essa é uma. Essa daqui é da marca Alphaparf. Aqui. Tá? Eu vou colocando assim no cantinho. Essa daqui, gente, é uma máscara de hidratação também de manteiga de cupuaçu. Ó lá. Manteiga de cupuaçu. É pra cabelos ressecados, danificados, para processos químicos. Passados por processos químicos, né? Tipo tratamento pra cabelo tingido, essas coisas. E é muito boa também. E a marca dela é da Facinios. Tá? Tenho essa daqui da Trisemê. Então é hidratação profunda, tratamento capilar, fórmula profissional para cabelo seco e danificado, né? Ele é bom também. Usei uma vez, mas ele tá bem cheinho. Aqui, ó. Marquinha dele. Ele é muito bom também. Tenho esse daqui da Novex. Ele é um reconstrutor super concentrado de queratina. Tá? Deseja fios mais resistentes? É a pergunta que tá escrita na embalagem. Então é da marca Novex, certo? Max queratina. É uma queratina pura, né? Que eles falam. Tem esse daqui que eu já fiz um vídeo de favoritos com ele, que é o da Amandie Thermo Protect. Cabelos saudáveis, resistentes à quebra. É um creme restaurador também. Ele é muito, muito bom. Tenho esse da Dove, tratamento noturno. Você passa no cabelo antes de dormir. Ele não molha o travesseiro. Ele é bem sequinho, tá, gente? E ele é de pumpzinho, ó. Ótimo. Tenho esse daqui da Avon. É um creme reparador para cabelos. Hidrata e nutre. É bom também. Só que, assim, não é tão bom. Eu não tô colocando, gente, por ordem de que eu gosto e que eu não gosto. Só tô mostrando pra vocês as máscaras que eu tenho, que eu uso e gosto, tá? Tem esse da Trissime. É pra cabelo seco. Hidratação profunda também. Ele é ótimo. Não tem como abrir porque eu tô uma mão gravando e outra mão mostrando, tá, gente? Mas se vocês quiserem, eu hidrato meu cabelo com uma máscara dessas pra mostrar o resultado. Agora eu tenho esse daqui da Novex. É plástica capilar. Creme de tratamento, restauração e reconstrução capilar ultra profundo. Gente, esse daqui é muito bom. Ele é ótimo, tá? Ele é verdinho. Tá aparecendo aí azul, mas ele é meio verdeado. É da Imblese. É muito bom, profissional. E ele é um potão, ó. Vem um quilo. Ele é ótimo. Tenho esse aqui da Seda que ele é efeito de cauterização. Ele é ótimo pra cabelos opacos e sem vida. Muito, muito, muito bom. Ele é ótimo. Linha de uso profissional, efeito de cauterização. Fios ultra revitalizado para cabelos opacos e sem vida. Bom também. O meu outro é esse da Seda também. Queratinização profunda. Reposição de massa, força extrema e resistência para cabelos fracos e queoradiz. Ele é ótimo também. É muito bom. E é, ó, sem sal, pH 3.3. Bonzinho. Agora eu vou pegar esse aqui. Esse da Seda. SOS Reconstrução Estrutural. Creme de tratamento. Vem em 450 gramas. Ele não é tão bom quanto esses daqui. Esses potão. Esses potão são bem melhores. Mas pra quem quer um... Quem não tem o cabelo muito seco, quer uma hidratação assim... Mais levinha, esse daqui já serve. Tá? Esses são pra hidratação mais fortes. Esse da Trissime. Quem tem o cabelo seco, super recomendo. Esse da Amandie, então, nem se fala. Que tá sendo meu queridinho entre esses. Tá? Esses daqui são mais fraquinhos, assim, eu acho. Tá? Essa daqui, essa queratina é ótima. Pra fazer uma vez por mês no cabelo. Super recomendo. Tenho essas ampolas que eu gosto de deixar no banheiro pra... Tipo, fazer um condicionador. Aquelas ampolas de 3 minutos. Tenho da Pantene. Ótima, maravilhosa. E da Oceve, melhor ainda. Tenho duas. Agora, o meu queridinho, que eu uso muito ele como condicionador. Que é o Alce. 3 minutos. Eu já perdi a conta de quantos tubos eu já usei. Acho que foram... Sei lá, se eu perdi a conta, não sei, né? Mas acho que foram uns 8 ou 10 tubos que eu já usei. Tenho esse daqui da Seda também, liso extremo, que não é muito bom, mas... Com um tratamento, assim, rapidinho, um dia, só pra você lavar, pra ficar com aquele cheiro, que eles têm um cheiro muito bom. É bom. Tenho esse daqui da Dove, que é ótimo, deixa um cheiro muito bom. Só que não dura aquele cabelo sedoso a semana inteira. Não. Em dois dias você já vai estar com aquele cabelo pesado. É com óleo de nutrição da Dove Nutri-Terapy. Esse daqui, eles são bons, mas não dura a hidratação uma semana. Esse da Amandie, seu cabelo fica solto, leve, uns 4 ou 5 dias. Tá? Você que faz escova e lava uma vez só por semana, esse dura muito, 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 muito. Super recomendo. É ótimo. Agora, eu vou falar desse aqui, que ele, assim, esses dois são perfeitos pra quem quer um tratamento, assim, duradouro, que tem um cabelo, as pontas ressecadas, são ótimos, gente. Esse daqui é da Salon Opus, tá? Eu tenho a linha toda dele. Esse daqui é com óleo de argã, tá? Argan Marrocan Leak Gold. É ótimo. Tem óleo de argã, né? Tratamento. Ele é muito bom. Super consistente. Ótimo. Esse daqui é aquele famosinho da Color Care. Lumina Forza Color. Negro Black. Esse daqui é para cabelos negros. É tratamento revitalizante da cor. Então, ele hidrata e deixa o cabelo mais pretinho. Se você tem o cabelo preto e tem outras cores também. Só que ele, assim, não é legal, porque você põe no cabelo, ele não hidrata bem, tá? O meu já tá acabando, porque eu tenho que usar, né? Não vou jogar fora. Mas, assim, toda vez que eu lavo o meu cabelo, ele suja a toalha. Ele é muito inconveniente nesse aspecto. Mas é bom, cheirosinho. Mas não recomendo. Esse, não recomendo. Então, esse daqui, não. Tenho esses daqui da Marroconói. Marroconói, tá? Eles são... Aqui, assim, ó. É o da tampa marrom e o da tampinha laranja. É o segundo tubo que eu tenho de cada um já. Já usei um, tô no segundo. Já usei um, tô no segundo. O que que eu tenho pra falar deles? Assim, são muito, 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 muito bons. São os melhores que eu tenho aqui, na minha linha de hidratação pra cabelo. Só que, assim, esse é mais leve. Não dura tanto a hidratação. E esse daqui é muito mais forte. Né? Esse daqui restaura e esse aqui acho que hidrata. Acho que mais ou menos assim. Só que, assim, pro meu cabelo, que é oleoso na raiz, seco nas pontas, esse foi muito melhor. Dura os quatro, cinco dias que eu faço a hidratação, lavo. E depois eu deixo uma meia horinha, enxago e faço a escova. Então, eu só vou lavar daqui uns três dias, mais ou menos. Então, ele dura o cabelo soltinho. Muito bom. Lindo, maravilhoso. Demais. Só que esse aqui, marrom, não dura tanto. Só que eles são ótimos, maravilhosos. Pra quem quer fazer um investimento de creme, compra qualquer um desses, gente. Eu quero muito testar aquele da tampinha branca. Que as meninas estão falando muito bem deles. E é isso, gente. Meus produtos de hidratação são esses. Meus cuidados pra cabelo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um comentário, o que vocês acharam. Se vocês querem resenha, ou quer que eu leia algum. Quer que eu abra o pote. Façam alguma coisa, vocês me falam. Ou se quiserem que eu teste algum outro produto, me falem que eu posso estar vindo pra adquirir, pra fazer pra vocês. Então é isso. Um beijo a todos vocês. Tenham uma ótima semana. Ficam com Deus. E até o próximo vídeo. Bye, bye.